Tenho coisas lindas para te contar Num mundo moderno tudo conta A magia que eu quero partilhar Um homem rendido a teus pés Pelo teu encanto como mulher Eu prometo nunca te desapontar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh tu Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Eu te respiro Eu amo a tua voz, o teu olhar, o teu sorriso Na verdade é quem tu és Tenho coisas lindas para te contar Uma é minha e a outra é tua E o resto é de cair e apanhar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh tu Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Oh tu Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Eu te respiro Eu amo a tua voz, o teu olhar, o teu sorriso Na verdade é quem tu és Vida, esta é minha vida Vida, esta é minha vida Vida Perdemos tanto tempo a fazer planos Tanto planeamos que esquecemos De viver Perdemos energia sem sentido Queremos tanto ser reconhecidos Que esquecemos Mais tarde espreitamos pelo ombro Olhamos para trás Olhamos para trás Nos arrependemos Nada mudamos Não aprendemos O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio Tu deixaste um vazio no coração O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Ao outro lado do rio Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio no coração Amigos que estiveram já não estão Um dia a nós também nos esquecerão Tudo passa Mais tarde espreitamos pelo ombro Olhamos para trás Nos arrependemos Nada mudamos Não aprendemos O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio no coração O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio no coração O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio no coração O tempo voa, sabes bem A vida é uma passagem que nos leva Ao outro lado do rio Tu deixaste um vazio no coração O tempo voa, sabes bem O tempo voa, sabes bem E a noite não consigo dormir Sei que prometi e não consigo cumprir Não dá, não dá, não dá Eu te camelo, eu te prometo Eu te prometo que tudo vai mudar O tempo passa e eu não te ouço falar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Oh meu amor, dá-me uma chance de amar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Oh meu amor, dá-me uma chance de me Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Eu te camelo, eu te prometo Eu te prometo que tudo vai mudar O tempo passa e eu não te ouço falar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Oh meu amor, dá-me uma chance de te amar Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil O que será de mim, se eu te perdendo? O que será de mim, se um dia te perdendo? É neste silêncio, que eu me resguardo, tento chegar a ti. Não me deixes assim. Diz-me meu amor, que posso mudar? Diz-me meu amor, que posso eu mudar? Diz-me meu amor, que posso 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 mudar? Morrendo Às vezes achar querer Cometemos erros Por favor não me bloqueie Sabes que estou sofrendo Sabes que eu estou Morrendo Às vezes achar querer Cometemos erros Por favor não me bloqueie Sabes que estou sofrendo Sabes que eu estou Morrendo Eu vou morrendo Eu vou morrendo Eu vou morrendo Não consigo mais viver Sem ti não tenho alegria Todas as noites eu penso E acabo por dormir Sem encontrar explicação Tentar eu tento Eu surrei e tu surraste Eu tentei e tu tentaste Eu pedei a tua mão Eu pedei a tua mão Me negaste Me negaste Me negaste Me negaste Me negaste Me negaste Não consigo mais viver Sem ti não tenho alegria Todas as noites eu penso Que acabo por dormir Se encontras, pleca-são Te dar, eu te entus Eu jurai tu, jurai tu Eu dindei tu, dentaste Eu balie tu, meu Me negaste Eu jurai tu, jurai tu Eu dindei tu, dentaste Eu pudei a tua mão Me negaste 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 O meu coração Eu sempre te amei, te amei Por vezes até chorava, por vezes até chorava Acreditei em chorar Eu lembro-me tão bom, tão bom As vezes em que dizias, as vezes em que dizias Te amo e sabes mal Um momento de chamada nunca vou esquecer Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer As vezes em que dizias, as vezes em que dizias Te amo e sabes mal Ah, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, oh Ah, 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 oh Eu sempre te amei Por vezes até chorava Por vezes até chorava Acreditei, eu chorei Eu lembro-me tão bem As vezes em que dizias As vezes em que dizias Te amei, sabes, vai O menos em chamada nunca vou esquecer Nunca vou esquecer Nunca vou esquecer Nunca vou esquecer As vezes em que dizias As vezes em que dizias Te amei, sabes, vai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te amei, te amei Por vezes até chorava, por vezes até chorava Acredito eu chorando Eu sempre te amo Eu sempre te amo Momentos lindos que juntos passamos ao luar Com o tempo vi que tu não eras O que me dizias ser Mas se eu pudesse estar Talvez um pouco mais para conversar Aceitar melhor as tuas razões Aliviar a dor de dois corações Mas olha amor e diz-me porquê Que eu enche a minha cara de lágrimas Pensando em ti Diz-me porquê Não, nem, nem, não Nem, nem, não Diz-me porquê Não, nem, nem, não Nem, 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 nem Diz-me porquê Não, nem, nem, nem Não, nem, nem, nem Não, nem, nem Mas se eu pudesse estar Talvez um pouco longe para conversar Aceitar melhor as suas razões Aliviar a dor de dois corações Mas olha amor e diz-me porquê Eu deixo a minha cara de lágrimas Pensando em ti Diz-me porquê Não, não é, não, 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 Ei, 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 não, diga por que... Não, Ninho Voltaste para me fazer Relembrar momentos do passado Será que agora vai ser diferente? Será que agora vai ser diferente? As marcas não se apagam Promessas Promessas esquecidas Que eu Em ti Acreditei Será que agora vai ser diferente? Impossível 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 Mandaste-me mensagem Dizias Voltemos a tentar E eu Pensei o Se devo aceitar Será Que agora vai ser diferente Imposível 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 Percorri alguns lugares do mundo Tentando encontrar O que procuro Há muito Há culturas tão diferentes por aí Algumas eu gosto Outras nem tanto assim Tenho a certeza Tenho a certeza que muito aprendi E o que aprendi Um dia vai servir Para poder entender melhor Olhar o momento Que tu só se vive o meu bem Lúud Lúud Bye E o que eu acho Não sei, não sei Se onde eu pui de um montão O tempo não vai parar Contigo eu me sinto bem Te amo Não basta só dizer Te amo São gestos, são ações Que pintam nossos corações Às vezes saio para me divertir Me descontrair Perco-me no tempo Nem um minuto me esqueço de ti Sei que me esperas sorrindo infeliz Clue, lue, lue me Clue, lue, lue me Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Não sei, não sei Se um dia pudermos voltar O tempo não vai parar Contigo eu me sinto bem Te amo Não basta só dizer te amo São gestos, são ações Que pintam nossos corações Lua, lua, lua Tudo o que eu sei Eu aprendi contigo Sempre foste o meu melhor amigo Quando tenho que ser forte Eu penso em ti E se duvido, analiso O que farias tu Funciona E muitas vezes Não saberia o que fazer Quero desfrutar o meu tempo contigo Enquanto Deus permite ouvir-te e abraçar-te Um abraço teu Não leva à loucura É o amor de outra galáxia Que sabe tão bem E na hora Com simples olhar Com simples olhar Esclarece as minhas ideias Os meus sonhos Os meus sonhos são os melhores que os teus Porque guardo em mim as histórias Que contás Se mil anos eu viver Eu quero ser Quero ser como tu imagina A tua voz me guia A tua voz me guia, me calma E me ilumina E me ilumina E me ilumina E me ilumina Os meus sonhos são os melhores que os teus Porque guardo em mim as histórias Que contás Se mil anos eu viver Eu quero ser Quero ser como tu Imagina Os meus sonhos são os melhores que os teus Porque guardo em mim as histórias Que contás Que contás Se mil anos eu viver Eu quero ser 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 como tu Imagina Me ensinaste Me ensinaste Que não é dor O verdadeiro dor Não tem fim Não tem fim Eu quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser